E aí rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael Reich e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência em São Paulo nesse final de semana. Pra quem me acompanhou nas outras redes sociais viu que eu fui o vencedor do semanal da Duel Shop e que eu fui top 6, na verdade top 8, né? Fiquei em sexto lugar no regional de São Paulo, mesmo fazendo a mesma pontuação que o segundo, terceiro, quarto e quinto. Pela maneira que o meu critério de desempate ficou disposto e eu acabei ficando em sexto lugar, o que é surpreendente porque eu fiz premiação pra ganhar uma box e o deck box e o playmatch. E eu saí de lá com o playmatch e esses boosters, volta naquilo que a gente sempre fala sobre o meu vídeo de não vale a pena jogar regional. Mas a gente ainda é idiota, a gente vai, a gente gosta e foi muito legal. Além disso a gente vai também comentar a minha final no semanal da Duel Shop, eu gostaria de comentar algum jogo meu no regional, mas eu não fui pra live. É o segundo regional que eu vou, eu topo e não passo perto de aparecer na live, que é uma pena porque eu acho que meu deck dessa vez tinha bastante diferença pra um formato mais estabelecido. E eu acho que poderia ser bastante interessante trazer ele aqui pra vocês, né? Pra trazer, tipo assim, dinâmicas do deck. Eu não vou divulgar minha lista ainda, mas há um porém. Eu não quero divulgar minha lista porque eu não quero que a gringaiada tenha acesso a ela antes do ICS Medellin, mas ela já está disponível pros membros do canal. Se você não for membro do canal, segunda-feira que vem a minha decklist vai se tornar pública e eu acho que tem coisas bastante diferentes nela. Mas até lá eu preciso guardar segredo por conta do ICS Medellin, que vai ser um evento que algumas pessoas que são envolvidas na montagem desse deck comigo vão utilizar, tá bom? Então é isso, sem muito mais enrolação, vamos começar com o reporte, né? No semanal, a minha primeira rodada, eu peguei bye, foram 49 jogadores na Duel Shop, fizeram 5 rodadas com corte pra top 8. Eu acho que deveriam ser 6 rodadas, mas tipo, é um semanal, não dá pra ter 6 rodadas, é foda. E aí eu peguei bye, tá? Na segunda rodada eu peguei um Centurion, foi 2x0, eu acho que o game, eu perdi o dado, ele começou, ele fez o combo de fazer Calamity's e eu parei ele com o Droplet. Já no game 2 eu comprei uma Impermanence, que foi o suficiente pra não deixar ele fazer o combo de Calamity's e eu matei ele as duas vezes, bem tranquilo. Na terceira rodada eu joguei contra o Douglas Preto, famoso gerente de São Paulo, a gente já tinha jogado a final do último semanal que eu tinha jogado em São Paulo, que eu joguei de Tier e tal, foi bem legal aquele evento. E ele se vingou dessa vez. Após um game 1, ele ganhou o dado, game 1 ele combo ganhou, game 2 eu comboi e ganhei, game 3 ele combo ganhou me dando o Summon Limit. Uhul! No round 4 eu joguei contra o Eric Lima, ele tava de Snake Eye e Fire King, eu perdi no dado, só que eu matei ele nos dois jogos. Ele começou os dois jogos e nos dois jogos eu simplesmente agressivei pra cima dele, por conta de droplet. Cara, eu lembro que no game 2 contra ele foi bizarro, porque ele me revelou a Ashe na mão, eu sabia que ele tinha a Ashe Blossom na mão. Aí eu coloquei o campo de Vine Temple com o Flamberg, aí eu dei droplet mandando o Flamberg, renascendo 2 e eu matei ele naquele turno. Foi muito forte, foi bizarro, tá? Foi um dos melhores jogos que eu já tive, assim, questão de amassar e de quebrar campo. E na quinta rodada, eu dei um pouco de sorte, eu peguei um Flander Easy e o cara abrigou os dois jogos, então GG Easy. Acontece que, além de ser o semanal, esse evento da Duel Shop também era o VIP Qualifier. O que isso quer dizer? Que você poderia pagar ou só R$20,00 pra jogar o semanal ou R$75,00 pra jogar o semanal mais do VIP. Só que o VIP é um evento sem top. Então, o primeiro lugar do suíço que pagou R$75,00 ia ser o VIP nessa situação, o VIP no ISS Rio. Que, no caso, ficou com o Rebola, um jogador de São Paulo bem das antigas, quem joga em São Paulo deve conhecer ele. E eu passei em papo de, tipo, sexto, sétimo no suíço, alguma coisa assim. Isso eu tenho feito 4x1, né? Eu passei sexto, sétimo, sei lá. E nisso, eu joguei contra o Lucas Simão no top 8. Só que o Lucas Simão, ele foi só com interesse em pegar o VIP. Ao momento que ele perdeu a última rodada pro Rebola, inclusive, Ele falou, não quero jogar, não tô afim de jogar o top, prefiro ir treinar e ir no McDonald's com meus amigos ao invés de fazer eles ficarem me esperando. E foi o que ele fez, então ele não jogou o top 8, que acabou me dando a vitória. No top 4, eu joguei contra o Marcelo, que é irmão do gerente, inclusive, engraçado comentar. Ele tava de branded e eu ganhei no dado, esse foi um dado bem importante de ganhar. Só que foi 2x0, porque no game 2... No game 1, só com bait, tchau. No game 2, eu comprei Ash Blossom. E a Ash Blossom foi o suficiente pra parar a branded fusion dele. E aí a play que ele fez foi só a Guardian Quimera. Ele só tinha setup de Guardian Quimera, porque ele abriu meio mal. E a Guardian Quimera dele tomou o droplet. Então ele perdeu o jogo, sabe? Aí foi um 2x0. E a final contra a Voice Les Voice do Matheus Moreno é o que a gente vai comentar agora, tá? Eu deixei separado aqui, vamos colocar na velocidade 2x. E eu quero mostrar pra vocês qual que é a premissa por trás do meu deck, sacou? Eu acho que esse é um deck que tem muito, muito, muita dinâmica interessante. E eu não acho que é sem querer que eu fiz um baita resultado em dois eventos no mesmo final de semana. Eu acho que, honestamente, eu tava muito confiante de que eu tinha o melhor deck do formato, sabe? Tipo assim, o melhor deck do salão ali. Eu tava muito, muito, muito confiante disso. A gente vai tirar o dado. O Matheus vai ganhar de mim no dado. Ele começa... Ah não, eu ganhei no dado? Ah, eu ganhei no dado, tá bom. Tinha perdido. Eu começo de normal som do Poplar, pego a original, faço... Ah, é verdade, lembrei aí o que aconteceu. Linkurible, Poplar, aí eu vou ativar a original mandando o Poplar. Vou tomar a Ashe Blossom do Matheus. Chato. Ceto duas cartas e passo. Mas agora que vai vir a parte mais interessante. O Matheus vai tentar jogar. E é nessa daí que eu acho que a minha abordagem vai dar uma bela de uma diferenciada. Ele começa de próximo pra seis. Não tem nem muito o que pensar, né? Banir os seis poderosos monstros ali. Ó. E aqui, pô, só revelou cartão, né? Ele provavelmente... Não vai pegar o Impermanence nem o Prosperity. Não tem muito o que pensar. E o pré-prep acaba que é melhor. Porque é uma carta que gera um plus um, né? Buscando o ritual. Pode ser, podia ser o Sauravis também. Mas buscou o Skull Guardian nesse caso. E a Spell de Ritual. Aí ele deu a Spell de Ritual tributando alô pra invocar o Skull Guardian. E aí ele vai dar efeito da alô e efeito do Skull Guardian. No sábado, eu tava com o Beastial de Mendeck, tá? Acho que vale a pena citar isso. Só que na... No domingo eu tirei o Beastial do meu Mendeck. Eu achei que ele não performou tão bem quanto eu queria e eu não gostei. E aí eu... Mas aí nesse caso foi bom ter o Beastial de Mendeck. Porque foi Chainlink 1 do Magna Root pra banir a alô. E Chainlink 2 da Droplet pra negar o Skull Guardian. Impedindo que o efeito dele resolvesse. Aí o Magna Root na mesa, ele entra e ativa pra na end phase buscar o Druidrum. Aí o Matheus, ele deu o normal summon da Ashe. Eu falei, pera. Porque aí entra outra coisa que eu usei de Mendeck. Enemy Controller, que tributou o Magna Root e roubou. Lembrando, gente. Eu não vou divulgar a lista, mas vocês já podem entender mais ou menos o que tá acontecendo na lista. E no que eu dei o Enemy Controller, o Matheus sabia que já era. Porque ele não tinha mais interação na mão. Eu tinha o original no Grave. E eu mantinha um follow muito forte, sabe? Mesmo que eu não tenha jogado, o mero fato de que eu tinha a original ainda, provavelmente era demais pro deck do Matheus segurar. Aí o Matheus, ele começou a dispel. A dispel buscou a Safira. A Safira mandou a dispel pra pegar o ritual pra mão. Aí ele deu a Safira se banindo. Invocou o Skull Guardian. Skull Guardian pegou a loa. A loa pegou a trap. Assim foi indo, né? Eu pensei... Ele pulhou, falou, falou lá, 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 tal. Aí ele deu a trap pra embaralhar o Skull Guardian e invocar o Sauravis. Ele ativou esse ritual na Pendulo Zone, que é um ritual Pendulo, que na End Face adicionou na spell de ritual pra mão. E a volta ele mesmo pra mão também. Tá? Aí eu vou comprar pra turno. Eu começo de Lightning Storm pra Spear Trap. Eu tava com Lightning Storm de side. Eu sempre coloco Lightning Storm quando eu tô indo o segundo. Especialmente contra Voiceless e contra o Snake Eye. Pela existência de deck Lockdown e de Summon Limit. Que são duas cartas muito presentes e muito fortes no formato. Que não dá pra você não respeitar elas. Então, elas entram em toda a cena da matchup. Mesmo que o cara faça negate, tanto faz. Não tô nem aí. Eu vou ativar o Lightning Storm e ser feliz. E aí o Matheus, ele vai dar uma pensada. Se vale a pena fazer alguma coisa. Se não vale. Aí ele vai dar e fazer a trap pra embaralhar. Se eu não me engano. Aí ele embaralhou o Jice Pendle. Pra invocar outra low do deck. Aí a low do deck vai dar efeito pra colocar a Spell Face Up. E eu falei, tá bom. A Spell só pra teste de alvo. Mas eu não tô muito aí. Aí eu dei Bonfire. Ele deu Sauravis pra buscar. Ele deu Sauravis pra invocar o Sauravisão. Sauravis, pra quem não sabe. Ele só nega a Summon Inerente. Então, nesse momento. O Matheus tinha quatro cartas na mão. Três eu conhecia. Uma eu não sabia. Então, provavelmente, era uma Hand Trap. O Negate do School Guardian. E o Negate do Sauravis. Eu busquei o Poplar aqui. Porque eu já tinha jogada na mão. Eu dei efeito do Poplar. Efeito do Poplar na mesa. E o Matheus, ele deu Ghost Mordner. Eu dei Chain da Wanted. Porque eu tinha Droplet na situação. Assim como ele viu no Game 1. Eu também tinha Droplet no Game 2. Aí eu mandei Droplet mais Wanted pra fazer isso. E é por isso que eu acho que a abordagem de Board Breaker era tão boa. Apesar da minha lista não ter sido completamente comitada em Board Breaker. Todos aqueles que eu achava bons, eu usei. Por quê? Olha isso, cara. Combinações de dois Board Breakers quebram o campo. E o que vai acontecer agora, pra infelicidade do Matheus, é que eu vou matar ele. Tá ligado? Tudo que vocês vão assistir agora é só o processo necessário pra eu dar o OTK. E esse foi um 2x0 em 20 minutos. Tá ligado? Esse foi um 2x0, tipo assim, super tranquilinho. Óbvio, o Matheus é um baita jogador, não é, tipo, merecendo, tirando o mérito dele ou qualquer coisa do tipo. Mas não foi um jogo que teve muita dificuldade. Justamente por quê? Porque eu comprei combinações de dois Board Breakers. Que no caso foi o Storm e o Droplet. Na matchup do Snake Eye e Fire King, ou do Fire King puro, é normalmente isso aí que acontece também. Você consegue casar duas ali e não tem espaço pra ninguém, sacou? É isso que ajuda muito. Aí eu dei normal do Snake Eye Ash, busquei ele mesmo. Porque tanto faz, não fazia diferença. Aí eu dei 1x1 descartando o Snake Eye Ash. Invoquei o Oak. É óbvio que a mão que eu comprei foi absurda, tá? Não tem nem o que reclamar. Mas não é como também, se eu não fosse meio que ganhar, não importa muito o que acontecesse, sabe? Eu acho que eu tava numa situação muito confortável e zero problemática ali, tá? Aqui, como eu sabia tudo que tinha na mão do Matheus, eu só precisava fazer o caminho pro ATK. Eu não lembro se eu sabia tudo ou se eu não sabia pelo menos uma. Mas eu tentei fazer o caminho mais safe possível pra não perder pro Nibiru, sabe? Que ainda é uma dinâmica muito real. Você tem que lembrar que o Nibiru é uma fucking carta incrível, tá? Nibiru é uma cartaça. Aí, Garonix. Garonix história Arvata. Arvata invoca o Ponyx. Eu dei uma pensada se valia a pena fazer alguma coisa. Eu falei, cara, antes de assistir minha jogada, é melhor eu dar o draw primeiro. Porque vai que eu compro alguma coisa que muda meus planos, né? Sei lá, não sei se existe esse draw, mas não tem porquê eu não dar o meu draw primeiro. Ainda mais que eu já limpei o deck de todas as cartas de Fire King, né? Ah, é. Nesse caso, lembrando que o meu Ponyx pegou a ilha direto, porque no Poisside eu tiro a Santuário. Quando eu vou segundo no Poisside, eu tiro a Santuário. E situações como essa, né? Tipo, nem fez tanta diferença assim. Então, meio que tá tudo bem. Pode-se dizer. Aí eu até penso que se vale a pena passar por alguma coisa diferente. Se tem porquê fazer alguma coisa. Mas nem sei se realmente precisava mesmo. Eu vou só fazer o Ponyx no Linkurible. E eu vou dar a Bruxa descartando a Wanted. Pra setar a outra Wanted. Joguei super... Joguei super agressivo aqui, né? É que, tipo assim, nem precisa... Tipo assim, é de boa ser meio displicentezão aqui. Que tá muito tranquilo a situação nesse ponto. Eu só juntei pra fazer a Rita. Aí a Rita fez... A Rita é só pra fazer um atributo a mais, tá? Aí eu fiz a Selene. Selene invocou a Bruxa. Fiz um Access Code. E aí o Access Code aqui... Ele deu Sauravis. No que ele deu Sauravis, eu devia ter estourado as duas Lôs. Não deveria ter estourado o Ritual. Porque eu esqueci que a Spell de Ritual de Voiceless Voice invoca um outro Ritual do deck. E, tipo assim, vai que ele invoca, sei lá, um Ritual que por algum motivo tem o efeito de destruir carta na mesa. Porra, eu ia ficar de xerecaça nessa situação. Tá ligado? Então... Não tinha porquê eu ter jogado assim. Só que acaba que essa carta, ela meio que não existe. Ele só invocou o Disco Guardian, que eu de novo destruí. Aí eu mandei a Lô embora e eu só bati pra jogo, entendeu? Foi um jogo muito tranquilo. Porque é o que esse deck ele propõe fazer. Ele propõe ter jogos sem muita dificuldade, sacou? Agora, pro Regional de São Paulo, eu fiz pequenas alterações. Eu tirei os bichos e coloquei Ashe pra main deck. Foi só isso. E na minha primeira rodada, eu joguei contra um membro do canal, o Enlis, que é o dono da Cad Card Games. E eu ganhei no dado. Eu fiz um combo under Nibiru. Eu tomei Nibiru. Mas eu consegui jogar Dor. Aí eu tomei a porra do Super Polly. Que me fudeu. Porque o Super Polly... Mano, o meu deck é muito fraco pro Super Polly, pô. Tinha enemy controller, inferno, nesse tipo de carta. E tinha a porra do Mudragon lá, que chamou fogo. Eu morri, mano. Eu morri nesse turno. Ele só, tipo, passou os bichos grandes pra ataque e me matou. Igual idiota. E no game 2, eu comprei uma mão muito fraca. Eu briquei, eu tomei uma hand trap e eu perdi. Tipo, ele me matou na volta. Na segunda rodada, eu peguei outro Snake Eyes. E eu perdi no dado essa. Só que eu comprei, tipo, três impermanences. Um negócio, assim, ridículo, assim. Aí eu só parei ele. No game 2, ele fez full combo. Ele passou com a polusa. Três cartas setadas. Divine Temple, com Flambergi e com Mascherena na mesa. Laje no Storm. Pânico. Aí ele perdeu o jogo, basicamente. Na terceira rodada, eu peguei um Branded... Branded Chimera. E ele... Eu ganhei no dado. Só que, mano, no turno 1 eu perdi, cara. Eu morri, cara. Eu morri. Eu tomei uma hand trap, eu acho, no meio do meu processo. Não foi nada que me atrapalhou horrores, não. Mas eu passei com a jogada só de Snake Eye. Porque eu comprei só cinco cartas de Ingili, tá ligado? Eu não comprei nada bom, assim. Então a jogada só de Snake Eye, o que que envolve? Flambergi com o IP Mascherena na Spell Trap Zone. O Divine Temple ali. E eu acho que o Umbl Ale ali em cima. Acho que foi o Umbl Ale ali em cima. E aí, cara. Ele começou de draw phase e Branded Open. E ele descartando alguma coisa pra trazer o Alubre e pegar a Branded Fusion. Falei, beleza. Trouxe o Oak da Spell Trap Zone. Com o Divine Temple. E trouxe a Mascherena com o Flambergi. E o Alubre dele buscou a Branded Fusion. Ele deu a Branded Fusion. Daí tinha ainda a Mascherena pra fazer uma polusa. E negar o máximo de coisa que eu pudesse. Você acredita que esse cara... A carta que tinha na mão dele era um TTT? Aí eu tomei esse TTT. Foi aterrorizante. E depois de tomar o TTT roubando a polusa. Ele deu o normal sumo do Mirror Sword Knight. Que é esse bichinho melhor aqui. E eu desisti. Game 2 eu combei e ganhei. Coitado. Tipo assim, foi bem tranquilo. E no Game 3 ele comprou uma mão meio merda. Mas... Eu comprei Ash e Impermanence. E aí ele deu o normal sumo do Berfomé. Não, da Gazela. Que é o que busca ou a fusão ou um bicho. E eu tinha Ash e Impermanence. O que eu pensei? Eu vou dar o Ash. Eu vou dar Impermanence aqui. Pra... Se ele tiver a Branded Fusion ou do Ash. Mas claramente essa era a resposta errada. Porque pra começar. Se o cara der o normal sumo desse merda. Quer dizer que ele já tá na bosta. E se ele já tá na bosta. É melhor eu dar o Ash primeiro. Que joga ao redor da Crossout Designator. E da Spell de fusão Hard Draw. Sacou? Não foi o que eu fiz. Eu dei a Impermanence. Eu tomei a Crossout. Só que eu acho que ele vacilou. Porque ele fez... Ele fez nessa situação. O... Pegou o Milharal. O Cornicow pra mão. E ele descartou ele. Porque eu rasguei a Ash. Falei muita fé. Aí ele setou a Spell de fusão e passou. No meu turno. Ele até me deu uma... Aí eu... A gente fez. Ele descartou uma carta da minha mão. Minha mão era Bonfire, Wanted e Diabelstar. Ele descartou a Diabelstar. Azaro dele. Aí a Diabelstar mandou a Wanted. Se invocou. Setou a Original. Draw do turno. Foi Talents. Aí eu dei Bonfire na resolução. Ele deu a Spell pra tentar comprar a defesa o mais rápido possível. E estourar alguma coisa com a Quimera. Só que o meu Draw do turno tinha sido TTT. Aí eu dei TTT pra olhar a mão dele. Tirei o Draw e matei ele nesse turno. Então eu dei um pouco de sorte nessa situação. No Round 4 eu peguei outro Blinder de Quimera. Esse aqui foi mais tranquilo. Eu acho que o cara... Game 1 eu com bem ganhei. Game 2 ele brincou. Não lembro muito desse jogo não. No Round 5 eu joguei contra o meu querido Taturana. Oi Taturana. Eu amo você cara. Eu ganhei no dado. Aí Game 1 eu dei Fucombo. Game 2 eu tomei Fucombo. Aqui eu tomei Ashe. Não mentira! É... Game 1 eu perdi no dado. Eu perdi no dado na verdade. Eu perdi no dado só que eu tinha uma Ashe. E aí... Uma Ashe? Eu tinha uma Impermanence. Eu tinha uma Impermanence e um... Mais nada. Mais quatro cartas de Ingenie. Só que a Ashe foi o suficiente pra parar. Ele comprou uma daquelas mãos de Flanderize. E aí no Game 3 que fica a parte mais interessante. Eu comecei o Fucombo. Eu passei com Arvata, Amble Whale. Tudo que eu podia pedir, né? E aí ele... Stand By Face e Shifter. Eu... Porra, Shifter? Não quer dizer que ele comprou o Shifter e eu recebi essa carta. Vou dar... Ah! Hitsou! Passei com Hitsou. Foi com Hitsou. Lembrei. Acho que foi Hitsou, Mascherena e Arvata. Alguma coisa assim. Enfim. Ele foi lá em Stand By e Shifter. Arvata, Nega. Estoura o Flamberg. Invoca, invoca. Hitsou, compra. Hitsou, comprou um Kirin. Eu não ia dar esse Hitsou pra comprar. Porque... Eu não queria ligar o trust dele. Só que... Como ele deu o Shifter na Stand By e eu fui obrigado a dar o Arvata. Porque senão eu ia me fuder. Eu falei... Tá no inferno, abraço capeta, né? Fazer o quê? Aí ele... Man Phase e Dark Roller No Morial. Beleza. Battle Phase. Ah é. E eu lembro que... Quando eu combei full, full, full. Minha mão tinha 3 Impermanences e 1 Droplet. Mas eu, pensando na jogada que ele poderia fazer. Eu só setei 1 Impermanence. Só setei 2 Impermanences. Eu guardei 1 Impermanence e 1 Droplet na mão. E nisso... Ele foi pra Battle Phase. Ele deu Dark Roller No Morial. Negou todo mundo. Tem uma Battle Phase. Eu bani todo mundo. Eu guardei só o Impermanence. Aí ele deu o normal da Robina. Eu dei Impermanence. Porque se ele fugisse... Como meu campo tava vazio a partir daí... Eu poderia dar Impermanence depois. E garantir. Foi por isso que eu guardei uma das Impermanences na mão. Por mais ilógico que isso seja. Mas ele só tinha a Robina mesmo. E ele foi parado por isso. Então... Na sexta rodada eu joguei contra o Eric Tafuri. E esse foi um jogo meio... Daqueles... Paias, sabe? Eu ganhei no dado. Aí eu comecei com o Bey. No game 2... Ele abriu bem fraco, tá? Eu acho que dava pra ter ganho. Se minha mão fosse um pouco melhor. Mas a minha mão foi Oak, Ash, Poplar, Flamberg, Original e Kirin. Aí, porra... Aí fica foda, né? Fica difícil. E no game 3 eu acho que eu meio que comecei com o Bey e ganhei. Ah, mentira. Esse game 3 eu joguei bem, cara. Teve uma hora que eu tive que fazer uma decisão. Entre invocar uma Masquerena e invocar uma SP. Aí eu invoquei a SP. Só que invocar a SP ia me obrigar a usar o meu Fenrir. Sim, eu usei o Fenrir de Mendek. Obrigar eu a usar o meu Fenrir da mesa pra fazer link. Só que era melhor pra cima de Nibiru. Aí foi a decisão que eu tomei. E ele tinha o Nibiru. E se eu tivesse tomado a decisão diferente, eu tinha perdido aí. Eu tô bastante orgulhoso desse game 3 contra o Eric. No round 7 eu peguei um Flanderiz. Aconteceu uma situação chata. Ele ganhou no dado. E ele deu o normal do Eaglen. Efeito. Buscou pra mão o Ampen. E perguntou. Alguma coisa na resolução? Eu. Não. Então o normal destruiu. E eu. Não. Não pode. Porque os efeitos do Flanderiz é... Pra começar. Você adiciona um nível 4 ou menor o Winged Beast daqui pra mão. E aí imediatamente depois que esse efeito resolver, você faz o normal Summon de um Winged Beast. Ou seja, é tudo um efeito só, entendeu? Então a partir do momento que ele pergunta pra mim se eu tenho alguma coisa, significa que ele já resolveu o efeito dele. Porque eu não poderia ativar nada. E aí, como o normal Summon aqui é opcional, ele não poderia dar o draw. Então a gente até chamou... Eu não poderia dar um draw, tipo assim, antes dele dar o normal Summon do Eaglen, por exemplo. Por isso que as T-Links são o normal da Robin, efeito, busco o Eaglen. Aí é normal do Eaglen, efeito do Eaglen, T-Link 1, draw, T-Link 2. Porque o efeito de buscar e o de invocar é o mesmo efeito. E nesse caso, como ele perguntou se eu tinha alguma coisa, isso significa que ele passou a prioridade pra mim. Dando a entender que ele não ia fazer o normal Summon. O que no caso foi um erro da parte do meu oponente. Mas a gente chamou o juiz, o juiz rolou a meu favor, porque é assim que é. Eu fiquei muito feliz, na verdade, porque o cara não pegou pira com isso. É, é assim que aprende mesmo. Falou, ah, não tem muita prática com o deck, então agradeço ao cara. Peço, sinto muito pelo erro que ele cometeu. Mas é um torneio levado a sério. Se é levado a sério, a sério levaremos. E, bom. Game 2, eu quase ganhei. Eu tinha esquecido de um D.D. Crow que ele buscou, foi vacilo meu. Mas tudo bem. E no game 3, eu combei e ganhei tranquilo, sem muita neurose. Mentira, eu brinquei. Eu brinquei nesse game, é verdade. Eu comprei, tipo, Fenrir, Summon Limit, Summon Limit, Impermanence, Ash. Aí ele Standby Face Shifter, graças a Deus. Summon do Fenrir, Fenrir, pega Fenrir, seta o Summon Limit, seta o Impermanence, vai. Aí ele Battle Face, Evil Limit, eu bando Fenrir, bando Impermanence. Ele normal Summon de um, normal Summon do outro. Com o campo ativo, eu Summon Limit. Fé. Aí ele citou uma carta, passou. Eu, Drau, Fenrir, ativo o Fenrir. Original manda, Summon Limit, invoca, joga, 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 joga. E eu matei ele nesse turno. Acho que foi isso, né? Acho que eu matei ele nesse turno, não foi? Não, não matei, mentira. Não matei, mas o que eu tive que dava era o Face primeiro pra forçar o campo dele, pra tirar o campo dele de lá, pra não perder. Aí depois eu matei. E... No round 8, eu joguei contra o Teta, de São Paulo, grande jogador também. Ele... Tava de Snake Eye puro. Eu ganhei no dado, só que eu brinquei de novo. Eu comprei, tipo, Fenrir, Droplet, Impermanence, Impermanence e Kirin. Só que ele não comprou interação suficiente pra quebrar minha mesa. Então... Na minha volta, eu acho que eu comprei um bicho de fogo, eu ganhei, alguma coisa assim. É, acho que foi isso aí. E no game 2, ele brinqueou. Ele brinqueou, tipo, com o Antispel. Ele deu o Lula Bay, eu dei Ash Blossom e ele passou. Ele passou. Ele simplesmente, ele setou, tipo, duas cartas. Uma era o Antispel e passou. O Antispel me parou, mas não parou ele o suficiente. Ele não tinha jogada pra fazer. E aí eu só ganhei. E é isso. Esse foi o meu reporte completo do Regional e do... E do semanal, barra SS VIP. Acabou que eu não peguei o VIP. Acabou que eu não peguei o top 4 do Regional. Mas tudo bem, acontece. Essa é a minha foto aqui de top Regional. Minha fotinho de top Semanal tá aqui na Duel Shop também. Deixa o posto de carregar só. Eu tô bastante feliz com o meu desempenho. Se alguém quiser ver a minha decklist, ela já tá disponível para os membros do canal. Então, virem membro por 3, por 8 ou por 20 reais. Eu conto muito com esse apoio de vocês. Sabe, é 5 reais, não é 8. Desculpa. É isso. Um beijo no coração. Valeu. Falou.